O Chucu no Chacu, Chacu Chucu, eu e você no Bucu Bucu, Chucu no Chacu Chacu Chucu, aí o papai fica maluco, Chucu no Chacu Chacu Chucu, eu e você no Bucu Bucu, Chucu no Chacu Chacu Chucu, o Vini Miranda fica maluco, Chucu no Chacu Chacu Chucu, o Vini Miranda fica maluco, Chucu no Chacu Chacu Chucu, eu e você no Bucu Bucu, Chucu no Chacu Chacu Chucu. Obrigado.